Olá a todos, bem-vindos à nova rubrica do Gerador, a Cura, que é uma rubrica onde nós vamos falar com curadores sobre exposições que estejam patentes em Portugal. O nosso primeiro convidado é António Lettieri, que não é português, é italiano, é o curador da Cabana Med, uma galeria multidisciplinar situada no Chiado, em Lisboa, e que explora a relação entre a arte e o design, colocando em diálogo nas suas exposições artistas portugueses e estrangeiros. Nesta conversa vamos falar da exposição Cada Canto, Cada Conto, que estreou na semana passada e que marca também a reabertura aqui da Cabana Med depois deste período de confinamento que vivemos. Esta exposição reúne vários artistas, arquitetos e designers que interpretam nas suas várias linguagens, as diversas facetas do lugar-casa. Antes de mais, António, muito obrigada por ter aceitado. E começo por lhe perguntar, a pandemia e o confinamento influenciaram de alguma forma esta ideia de fazer uma exposição sobre o lugar-casa? A dizer a verdade, o conceito, a ideia de exposição sobre a casa era antes, estava programado por maio, só que o lockdown foi posticipado a setembro e foi na coincidência ao lockdown da exposição, que ficou mais contemporânea agora depois do lockdown. E também o artista que fez obras novas fez obras com mais sentimento, porque foi verdadeiramente um tempo, na altura do lockdown, que começamos também o artista a descobrir mais a própria casa. E a casa que não é só um, não é só parede, não é só um edifício. É por isso que depois inauguramos a exposição a semana passada. Então, qual é o conceito e quais são os conceitos de casa que são trabalhados aqui nesta exposição? Na exposição é mais focalizado sobre o conceito, como se diz em inglês, home house, que está por house, está por edifício, a parede, o projeto, a home, é mais com sentimento, a memória, essa segurança, um refúgio, a família, também tudo qualquer é um sentimento dentro de uma pessoa, dentro de uma casa. É por isso que foram convidados diferentes artistas com diferente linguagem, para fazer uma conversa, um diálogo entre cada artista. É assim que temos seis artistas portugueses e seis artistas estrangeiros, franceses, polacos, italianos, e cada um faz uma coisa diferente. Ou seja, temos aqui linguagens de diferentes artistas e artistas de diferentes locais, não é assim? Sim, é isso. Porque, por exemplo, como os artistas portugueses que temos aqui, Ceramista, que é um duo, é Ana de Tânia, de Caldas Tere, também sobre toda a cerâmica e apresentaram esta obra, obra, Killing Me Softly, que é uma faca com flores. Que também é muito no conceito da casa, também da violência doméstica. É que no confinamento temos mais casos de violência, porque o marido e a mulher ficam mais tempo juntos, é um perigo. Depois, apresentamos um espelho da Marta Pombo, artista portuguesa plástica, que ela encontrou este espelho, um espelho vintage, e fez um colágio, que é o seu trabalho, sobre estas memórias, a memórias do confinamento, que representa braços, manos, de pessoas, e tu olha para o espelho como se alguém te está a abraçar, está a dar um abraço. Daqui, podemos falar do... O Filipe Marinheiro, por exemplo. O Filipe Marinheiro, por exemplo. O Filipe Marinheiro, por exemplo. O Filipe Marinheiro, o Filipe Marinheiro me lembra muito street art, porque ele tem uma técnica como um grafite. E a minha ideia, gostei muito do trabalho do Filipe, é por trazer estas obras que tu encontras na parede externa e na casa. E, por exemplo, é sempre como fora e dentro, é trazer o mundo na tua casa. Depois encontramos o César Sotomayor, que é um jovem artista plástico, que é um encontro de todos os objetos de vida cotidiana e transforma com materiales diferentes este objeto em esculturas. É sempre muito um jogo. e cada peça tem uma sua vida, tem uma nova vida. E, por fim, temos ainda a Catarina Croft, a arquiteta. A Catarina Croft, que é arquiteta, fez dois desenhos na Aguarela Tecnica Mista sobre o sonho, o conceito da casa. Um conceito caótico, é um no mais calmo, tudo ordinado. Não apresentou um projeto de casa, mas fez uma coisa mais conceitual. Tudo estes artistas, que já com estas breves explicações, são muito diferentes. Também estão a falar com ceramistas franceses, que fazem microarquitetura, ou que se inspira na natureza, arquitetura sempre. Também com o designer italiano Cosma, que usa uma pedra típica do sul d'Italia, que é uma pedra que se chama Tufo, que ele trabalha. E ele usa uma pedra de uma casa, de casa velhas, de casa nobres, que transforma em objeto e, em este caso, se presenta uma mesa por café, um coffee table. Também para uma pedra viva, porque é uma pedra que está o musgo, tem musgo, e com a água, no inverno, pode viver. Então é uma pedra viva que é no interno de uma nova casa. É uma pedra que começa a viver novamente, depois de ser abandonada de outras pessoas. Como é que estas diferentes linguagens dialogam na exposição como um todo? Sim. A exposição, sim, claro que é só. Diferente linguagem deu um resultado fantástico, porque sou assim muito diferente, mas se tu tem uma visibilidade, na visibilidade de todas as obras, vais a ver que quando visitas a exposição, cada um fala com o outro. Também na montagem não foi fácil, claro, não foi fácil porque são diferentes artistas, mas nesta exposição é muito claro quando se visita que tem uma conversa, é uma coisa assim comum. Como é que chegou a este conjunto de artistas portugueses, neste caso? Este tem sido? Fui, sim, foi mais uma procura, porque antes de ir à procura dos artistas estudei o conceito sobre a casa. E depois, à procura com várias exposições, com vários artistas, consegui escolher, encontrar este artista que acho que são muito interessantes, jovens, porque a cabana vai sempre à procura, dar um suporte aos jovens artistas, mas também é a possibilidade do jovem artista de estar em um logo, como a cabana, onde pode encontrar artistas mais famosos, porque, por exemplo, temos três desenhos na exposição do Marcel Zama, que é já um artista muito conhecido no mundo, já está em alguns museus, e isso dá a oportunidade do artista de ter uma relação, estudiar também outras obras que senão não ia poder ser fácil encontrar aqui em Lisboa. Uma vez colocados em diálogos estes artistas portugueses com os artistas das outras partes do mundo e tendo em conta este contexto, este conceito de casa, o que é que destacaria a sua perspectiva da visão portuguesa de casa, sendo que em português só temos esta única palavra para definir casa como um espaço físico e casa como um espaço emocional, não é como o inglês em que existe house e home. Como é que falaria desta visão portuguesa e destas perspectivas portuguesas sobre casa e que estão aí na exposição? Foi uma grande surpresa, porque, por exemplo, a obra de Carlos Mota, que também fez uma obra sobre um espelho, e ela escreveu uma frase que é esta, faz silêncio e olha que está ao teu lado, porque neste confinamento não pensava na casa, amizade, pensava que no final ao seu lado não estava ninguém e que isso que significa que faz pensar a tua casa, faz pensar a tua vida e foi bom também esta conversa com Carlos Mota, que encontrou depois outro artista e na exposição também se pode ver que o artista português tem uma visão de um pouco como se diz de saudade, não? A saudade é que está na cultura portuguesa, é por isso que aqui quem nasceu é o fado e todas as obras têm sempre um bocadinho de saudade. Aliás, esta ideia de... No final, o português da casa é saudade. Aliás, este título cada canto, cada conto mete-nos muito para a ideia de memórias e de histórias que nós associamos à casa, não é? Sim, sim, é verdade. Porque é assim que nasceu o título com a ideia de que olhas para a tua casa e quando tu és um bebê ou uma criança te lembras de... Tem um ponto de vista diferente. Quando estás na criança tu olhas mais embaixo. Quando estás a crescer estás a olhar mais em cima estás a perceber outros detalhes da tua casa. E é por isso que cada canto, cada conto é cada... Cada conto que tem uma história diferente. Como também a idade de uma pessoa que cresce numa casa. António, muito obrigada por esta conversa. O gerador deixa aqui então a sugestão para conhecer esta exposição, Cada Canto, Cada Conto, que está patente na Cabana Med, no Chiado, mais precisamente na Rua da Misericórdia, até ao próximo dia 5 de novembro. António, muito obrigada. Obrigado, e bom dia. Obrigado. Obrigado. Tchau.